Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michele, sejam bem-vindos ao canal Anissérie, que eu vou falar sobre séries, animes e mangás. Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 264 do mangá de Black Cover. Então nós temos a continuação da Reinião de Capitães, notícias sobre o reino de Harte e também inimigos passados voltando. Então, se vocês querem mais vídeos sobre Black Cover, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que sairá um novo vídeo. Então, continuando a reunião dos Capitães, Nartes traz mais informações, agora dessa vez sobre a trilha demoníaca, falando que a Vânica tem o poder do sangue e da maldição, a gente sabe que é a Midícola que tem o poder da maldição, o Dante que tem o poder da carne e da gravidade, sendo que é o Lúcifer que dá o poder da gravidade, o Dante, e o Zeno que tem o poder dos ossos espacial, a gente sabe que o poder espacial é o do demônio do Zeno, que a gente ainda não sabe qual é, porque não foi dito. E ele fala que ele tem um poder de se locomover, e é por isso que ele conseguiu entrar no reino de Spade, mas que ele só pode levar um número limitado de pessoas. Então, não pode levar muitas pessoas, tem que ser pessoas que com certeza vão vencer a trilha demoníaca. E o Jack, óbvio, diz que tem que ser os Capitães, e o Uno pede pra ir, que ele quer lutar contra o Zeno, ele ainda quer a vingança dele. Fogo Leão diz que proteger o reino de Heart na ausência dos Capitães também é importante. E o Nart vai e fala que ele soube que em Spade tem um grupo que é contra a Tríade, que é a Resistência, e que uma pessoa da Resistência veio pra, esse rebelde veio pra Clover, e que o Uno está protegendo essa pessoa, e ele quer saber quem é. Então, o Uno explica que ele é príncipe do reino de Spade, e que essa pessoa, que é um súdito da família real, que ele que trouxe o Uno, quando ainda era bebê, pro orfanato, pra ser protegido. E que depois ele tem que reivindicar o trono. Então, Jack, óbvio, já acha que o Uno pode ser o inimigo, ele diz que essa pessoa tem informações sobre o reino, como é o reino, a rebelião, sobre o funcionamento, que pode ajudar. Ele diz que não, que ele pode só estar do lado da Tríade, Jack, né? Ele não quer essas informações, aí o Uno diz que quer lutar, e Jack diz que não, que ele já perdeu pro Zeno. Aí ele falou que o William Vengeance só perdeu, porque ele lutou protegendo o pessoal do alvorecer dourado. Então, assim, ele não lutou, lutou com todos os poderes. Ele lutou protegendo, então ele não usou todos os poderes contra o Zeno. Ele teve que proteger todo o alvorecer dourado, pra que o pessoal do esquadrão não morresse. E o Uno diz que o Vengeance é o capitão mais confiável e gentil. Eu não acho. E eles falam que teve todo aquele problema com a invasão, invasão élfica, com ele ele não se posicionou, ele não ficou nem do lado dos humanos, do lado dos elfos, mas que mesmo assim ele confia que ele protegeu a alvorecer dourado. Então, ele acha que o Vengeance é uma pessoa gentil e confiável, e fica aí nessa discussão. E nós temos a Sylph falando que está repondo a mana dela, e que ela quer lutar, e que dessa vez o Uno não vai perder. E o Nart diz que não desgoste de pessoas como o Uno, e eles falam que eles querem ajuda de Hart. Ah, lembrando que o Nart também falou que dentro de dois vezes eles vão atacar a Spade, e eles falam que querem a ajuda do reino de Hart, e eles falam que perderam a comunicação desde ontem. A Nart fala que ontem os três da trilha de Demonia que saíram de Spade, que foi por isso que ele conseguiu explorar o reino, então é provável que a Vânica tenha atacado Hart. E aí, finalmente, nós temos alguma notícia de Hart. Nós vemos Noelle acordando, e de frente para Noelle temos os inimigos anteriores, né? Os elfos, finalmente, eu fico me perguntando durante todo esse tempo, onde os elfos estavam? Esqueceram os elfos? Não, os elfos apareceram. E parece que eles salvaram Hart, não tenho certeza, mas é o que dá a entender. Mas acredito que no próximo capítulo vamos ter mais informações sobre o reino de Hart, sobre os elfos, e espero que os elfos entrem nessa luta, e lutem contra os demônios, porque eles são fortes. Então, vamos torcer para mais informações de Hart, porque tem outras pessoas que estavam em Hart, Sikuti, Mimosa, Lucky, tinha mais pessoas também da Toro Negra, então precisamos de mais informação sobre o que aconteceu com Hart, com a população. Quero mais, pelo menos, Noelle está viva, e os elfos apareceram. Então, agora nós sabemos que o Nart tem o poder de entrar lá no reino de Spade, poder de se locomover, ainda não sabemos direito, acho que ele se locomove pelas sombras, mas é com um número limitado, então vamos ver quem que ele vai selecionar para ir com ele. e isso tudo vai acontecer em dois dias. Então, eles têm dois dias para se organizar, treinar o Asta e o Iva de Spade. E um, né, a Jimmy Jeff teve que falar, né, que era o príncipe de Spade, que aconteceu com a família dele, que tem uma pessoa do reino de Spade, que é contra a atleta demoníaca, e ele tem informações que podem ajudar, embora a Jack não acredite muito. Também, eu entendo, né, toda a história com o William Vengeance, dele ter traído, eles falam que o William Vengeance não escolheu um lado, mas quando ele decidiu não escolher, ele escolheu aquilo. Então, não pensa muito, ai, não vou escolher, ele sabia que se ele não fizesse nada, ele não se intrometesse, ia ter aquela guerra, ia ter a briga, e ele não quis intervir. Então, quando ele escolheu não intervir, ele escolheu que aquela situação acontecesse, que tivesse a guerra entre humanos e elfos. Então, chegar e dizer que isso foi culpa dele, ele não pode ser, ele pode não ser necessariamente uma pessoa má, mas ele errou, ele tinha que ter escolhido, ele tinha que ter escolhido um lado, esse de não querer escolher, pra mim não cola. Então, sei lá, não gosto muito do Veige, apesar de ter mostrado nesse capítulo, que ele não conseguiu lutar com força total com o Zeno, porque ele tava protegendo o pessoal, né, da alvorecer, ele tava ali protegendo o esquadrão dele, ele ficou ali protegendo, por isso que o pessoal não morreu do esquadrão, as pessoas, então, a gente entende que realmente, não é uma pessoa má, que ele protegia o esquadrão dele, que ele acabou sendo pego pelo Zeno, por causa disso, que ele não conseguiu lutar de forma livre, mas, ainda tem um pé atrás com o Venge, então, a gente ainda tem que ter o treino do AISTA nesse meio tempo, tivemos notícias de Hart, Noelle, acordando, eu quero saber o que aconteceu com os outros que estão em Hart, um reino em si, me parece que os elfos salvaram Hart, eu fiquei perguntando onde estavam os elfos, porque, estou falando do demônios, de toda essa confusão, deles atacando, deles querendo libertar os demônios, e, os elfos não tinham aparecido, eu falei, gente, os elfos não vão se manifestar, não vão querer lutar, não vão querer ir pra cima dos demônios, mas sim, eles apareceram, eu gostei muito disso, eu espero que eles lutem, espero que eles vão pra Espeite, porque eles são fortes, espero que eles virem um aliado ali nessa luta, e acredito que no próximo capítulo a gente vai entender um pouquinho mais dos elfos, o que eles estão fazendo ali, o que aconteceu com Hart, acredito que alguém deve ir pra Hart pra saber o que aconteceu, porque o tempo é curto, eles têm que se alinhar, ver quem vai pra Espeite, quantas pessoas podem ir, porque eles são um número limitado, mas eles não dizem quem, eu acredito que o Ono vá, depois daquele discurso, depois que a Silfer falou também, que tá guardando o Maná, que tá se recuperando, que dessa vez o Ono vai perder, e a gente viu que o Nart gostou da postura dele, ele ainda falou, não odeio pessoas como você, então, acredito que o Ono vá, ter o espaço dele, não quero ir um Ono, ganhando sozinho, de nenhum da tride, acharia meio, meio esquisito, meio estranho, não acho ele tão poderoso pra isso, acho que ele teria que ter uma batalha conjunta, de várias pessoas, não sei, se teria alguém que poderia vencer, alguém da tride sozinha, acho que seria mais uma batalha em conjunto, em grupo, então, mais um episódio, com informação, mais calmo, de back cover, mas estou ansiosa pro próximo, e acredito que daqui a mais um, dois capítulos, a gente deve ter eles indo pra Espeide, eu espero que eles não cortem direto pra Espeide, que mostre o treino de Asta, estou interessada em ver como é que vai ser ele, conseguindo dominar esse poder demoníaco, mas, agora, nos resta só guardar o próximo, capítulo do Mangá, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por ter ficado até o final, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, e ativa o sininho, muito obrigada, até o próximo vídeo, e tchau!